Guardiões da Galáxia 2 finalmente chegou aos cinemas para continuar a expansão do universo cinematográfico da Marvel em direção ao espaço sideral. Pois é, e a gente vai falar sobre esse filme agora mesmo sem nenhum spoiler, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes de qualquer coisa já vou avisar você, quando o filme terminar nem pense em levantar da cadeira, porque ele tem simplesmente 5 cenas pós-créditos. E o bacana é que elas vão aumentando em matéria de importância à medida que elas vão passando. Então a última cena pós-créditos desse filme é a mais importante. Enfim, cara, fica bem tranquilinho ali na cadeira quando o filme terminar, porque ao contrário do que aconteceu em Godzilla, todo mundo sabe que os filmes da Marvel tem cenas pós-crédito. Então vai ter um monte de gente lá pra ficar com você, você não vai se sentir sozinho. E Guardiões da Galáxia 2 traz novamente as aventuras de Peter Quill e sua tropa de camaradas em mais uma aventura na qual, ao mesmo tempo em que eles precisam salvar a galáxia novamente, eles também vão ter que lidar com os problemas típicos que toda a família enfrenta. Além disso, uma questão sobre a origem do Peter pode ser uma ameaça a mais pra esse grupo que o mundo inteiro aprendeu a adorar. E a primeira sequência de Guardiões da Galáxia 2, a abertura do filme, é na minha opinião a tradução do que vai ser todo o resto desse filme. Ou pelo menos o que vai ser até a primeira metade dele. Então se você gostar dessa primeira sequência, é bem provável que você vai adorar o resto do filme. Agora, se você não gostar da abertura desse filme, não se preocupe porque a partir da metade dele em diante ele vai mudando um pouco de tom. E é bem interessante porque, ao contrário do que tem acontecido na maioria dos filmes que eu tenho assistido, esse é um caso em que o filme só vai crescendo à medida em que o filme vai passando. Ele tem ação o tempo todo e as sequências de batalha no espaço são simplesmente sensacionais. Bom, pra você ver, eu particularmente não gosto muito do 3D porque eu acho que ele frita algum relé aqui no nosso cérebro. Mas eu acho que esse filme é um filme que vale muito a pena ser assistido em 3D porque o visual dele é simplesmente fantástico. No que diz respeito ao visual, esse filme é lindo, cara. Ele é muito colorido, ele é muito cheio de atrativos pros olhos. E uma coisa que é preciso dizer é que o James Gunn tem muito a mão pra representar esse universo. E visualmente, não tem como um fã não gostar da forma como ele apresenta os Guardiões da Galáxia. Ele joga referências muito bacanas e muito inesperadas ao longo de todo o filme e, cara, são toneladas de referências. Eu mesmo acho que eu não peguei nem metade delas. O Ego, o personagem do Kurt Russell, por exemplo, tem uma cena que parece que literalmente foi tirada dos quadrinhos. Pra mim, foi uma das melhores cenas do filme. É uma cena que dura menos de 2 segundos, mas é um daqueles momentos em que o cinema inteiro faz ooooooooooooooo. E Guardiões da Galáxia sempre foi um filme que tratou bem mais dos personagens do que da história. O que sempre prendeu o público foram esses personagens totalmente outsiders, totalmente problemáticos e diferentes entre si, que num determinado momento acabam se juntando e encontrando uns nos outros esse sentido de família. E todos esses personagens são muito característicos, são muito ricos. E esse novo filme aprofunda um pouco mais essa relação entre eles e vai se aprofundando também um pouco mais em alguns desses personagens. E ao mesmo tempo em que tem muita ação o tempo todo na tela, tem muito coração o tempo todo. Sabe, o filme vai ampliando a nossa visão sobre a relação entre esses personagens pra que a gente possa ver melhor os detalhes, as pequenas peculiaridades que existem na relação entre cada um deles. E traz também algumas jornadas de autodescoberta que são bem interessantes. Uma coisa bacana é que esse é um filme que tem o Peter Quill como protagonista, mas que também dá muito espaço pros outros personagens. Apesar de a trama principal do filme envolver ele diretamente, eu particularmente, achei que os outros Guardiões se destacaram muito mais nesse filme. E a gente vai tendo alguns arcos bem legais nesse filme, entre o Yondu e o Rocket, entre a Gamora e a Nebulosa. E o James Gunn vai construindo essa narrativa de uma forma que você vai cada vez mais se importando com esses personagens. Ao ponto até de eu achar que qualquer um desses personagens pudesse ter um filme solo, por exemplo. E os destaques desse filme pra mim são o Drax, a Nebulosa e principalmente o Yondu. Yondu é muito bem explorado nesse filme, a gente tem uma compreensão mais profunda dele, das motivações dele. E isso leva você inclusive a se lembrar de alguns momentos lá do primeiro filme, e aí algumas atitudes dele, principalmente a reação naquele momento em que ele descobre que o Warby que o Peter tinha dado pra ele tava vazio, fazem muito mais sentido. A interpretação do Michael Rooker tá demais, e é de longe, cara, a melhor interpretação do filme. A forma como ele entrega as falas dele é simplesmente sensacional, ele tem momentos muito emocionantes nesse filme. Na parte final, então, o Yondu simplesmente ganha a história. Eu vou comprar até o Funko Pop dele. Aquele bonequinho, sabe? O Drax, como eu disse, tá também bem mais desenvolvido nesse filme, principalmente na questão do humor. Por ele ter essa característica de não conseguir entender muito bem o conceito de humor, todas as tentativas dele de parecer um pouco mais descolado acabam se tornando um desastre. E a relação dele com a Mantis é simplesmente fantástica, porque ela é muito diferente e em momento nenhum você tem muita certeza do que tá se passando na cabeça daqueles dois. E é isso que cativa você. Uma única coisinha em relação ao Drax, o destruidor, nesse filme é que faltou, na minha opinião, um pouquinho mais de destruição pra ele. Eu queria ver um pouco mais dele arrebentando as coisas, fazendo aquilo que ele faz de melhor. E uma personagem que também tá muito interessante e que eu gostaria de ver mais a fundo nos próximos filmes é a Nebulosa. A Nebulosa, como a gente sabe, no cinema é uma das filhas adotivas do Thanos. E ela nunca foi a filha preferida, então você imagina o que ela deve ter passado na vida, né? Nos quadrinhos, o Thanos chegou inclusive a fazer dela um presente pra morte, transformando o corpo da coitada em uma carcaça decrépita, sem forças, nem viva e nem morta, em um estado de dor constante. O Thanos achava isso melhor do que mandar flores. Então é muito bacana ver como reage uma personagem que só conheceu o ódio, o desprezo e a guerra durante toda a vida, quando ela finalmente se liberta daquele ambiente em que ela estava inserida, e é por isso que eu gostaria de ver mais dela daqui pra frente. Uma coisa que o Kevin Feige já deixou bem claro é que daqui pra frente, o universo cinematográfico da Marvel vai apontar cada vez mais pro espaço. Pra esses novos mundos, conflitos, criaturas como os Kree, os Skrulls… Então seria de se esperar que houvesse muitos links nesse filme apontando pras próximas produções da Marvel. Pois é, mas estranhamente isso não acontece, mesmo com Guerra Infinita e Thor Ragnarok ali já dobrando a esquina. Ah, com a única exceção das cenas pós-créditos. Então você já sabe né, você tem que ficar até o final. Mesmo assim, os mundos que o James Gunn cria são de encher os olhos, você fica com vontade de ver um pouquinho mais de cada um deles. Sabe, eles são todos muito diferentes, muito coloridos, muito cheios de pequenas peculiaridades. E esse leque de possibilidades, de mundos novos, de raças novas, é uma das coisas que mais me enchem de expectativa nesse novo universo Marvel. Seguindo adiante, o Bebe Groot é exatamente aquilo que você esperava pelos trailers. Ele é um personagem que foi pensado nesse filme única e exclusivamente para encher o seu coração de ternura. Eu acho que ninguém imaginava que o Groot ia fazer tanto sucesso naquela cena final do outro filme, quando ele tá dançando ali no vazinho. E com isso eles pensaram em capitalizar o máximo possível o personagem agora né, replicando aquele sentimento que o público teve ao longo de todo esse novo filme. Eu fico pensando em todos os modelos de Funko Pop que eles vão lançar desse Groot e quanto dinheiro eles vão ganhar com isso. E também quanto desse dinheiro vai ser meu, porque eu vou me jogar de cabeça, adoro esses bonecos. Fazer o quê? O Sylvester Stallone também tá nesse filme e apesar de fazer uma participação bem pequena, ela é muito bacana, você fica com vontade de ver um pouco mais desse personagem, que com certeza vai ser muito importante daqui pra frente. Mais adiante no filme ele aparece outra vez cercado de atores tão bacanas, que isso é praticamente uma declaração da Marvel que ele e todo esse pessoal vão voltar em um terceiro filme, com uma participação bem mais abrangente. Pontos negativos? Cara, no caso desse filme, o principal ponto negativo que eu notei é uma questão minha particular dos elementos que eu considero importantes em um filme. Qualquer filme. E como isso é uma coisa muito subjetiva, vai da experiência de cada um com o cinema, pode ser inclusive que você ache exatamente esse ponto um ponto positivo. Basicamente, a minha reclamação tem a ver com equilíbrio. Esse é um filme que, apesar de a gente já saber que é um tipo de comédia, tem um humor que muitas vezes se aproxima do cartoon, do desenho animado. A primeira aparição do Kurt Russell, por exemplo, parece que foi tirada de um desenho do pica-pau. No primeiro Guardiões da Galáxia eu achei que o equilíbrio entre o drama, a aventura e o humor foram simplesmente perfeitos. E isso não se repetiu nesse segundo filme. Esse filme faz muita questão de superar o filme anterior no que diz respeito ao humor. E algumas vezes isso acaba me soando forçado demais, porque eles ficam simplesmente martelando piadas o tempo todo. Sabe, na primeira metade do filme é tanta piada uma atrás da outra que parece que você está vendo um episódio de The Big Bang Theory. Sabe, chega até a ficar meio estranho imaginar que esse é um filme que se passa no mesmo universo de O Soldado Invernal. E outra coisa que também não me pareceu muito bem encaixada nesse filme, ao contrário do filme anterior, foi a questão do uso da música. A música foi um elemento muito bem colocado no primeiro filme, mas nesse volume 2, na grande maioria das vezes em que ela aparece, ela está escancarada na frente de todo o resto. Sabe, ela fica tão em primeiro plano que ao invés de a música complementar a cena, é a cena que complementa a música. Mas, como eu disse no caso desse filme, esses pontos negativos que eu apontei são uma questão muito particular minha, uma questão de gosto pessoal. Eu sempre evito assistir outros reviews antes de fazer o meu para não ficar influenciado, mas pelo que eu já pude pescar ali nas redes sociais, a maioria das pessoas sequer se importou com isso. É pra você ver como isso é uma questão de gosto pessoal. No final das contas, Guardiões da Galáxia Vol. 2, mesmo pra mim, que de certa forma fiquei incomodado com esses pontos que eu coloquei, é um filme extremamente divertido do começo ao fim. Sabe, ele tem muitas surpresas ao longo dele, tem muita ação, muitas referências, e com a única exceção do Peter Quill, é um filme que teve muito cuidado na hora de tratar os seus personagens. Sendo assim, eu vou dar pra Guardiões da Galáxia Vol. 2, Sete Jujubas. Bom, você sabe o que eu sempre digo, né? Não é o cara da internet que tem que dizer pra você o que você tem ou não que gostar. Você tem que ir no cinema e tirar as suas próprias conclusões. Pois é, eu quero saber o que você achou de Guardiões da Galáxia 2, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu tô muito curioso pra saber o que você achou. E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Aí você também pode se inscrever no meu Instagram pra ficar sabendo de tudo o que acontece por aqui quando a câmera não tá ligada. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.